Pessoal, aqui é a Inara, começando mais um vlog pra vocês. E hoje, como vocês viram aí no título, um vlog que eu sei que vocês amam, que é de compras no supermercado. Hoje eu vou fazer uma compra que não é uma compra do mês, mas também não é uma compra da semana, porque tá faltando bastante coisa lá em casa, sabe? Produtos de limpeza, que geralmente eu compro e aí dura um mês, né? Então, assim, vou comprar algumas coisinhas pra semana, algumas coisinhas por mês, vou compartilhar com vocês o que eu gosto de comprar no mercado também pra minha alimentação saudável, né? Então eu fiz o meu cardápio da semana, a minha listinha de compras. Eu sempre gosto de fazer isso pra saber, assim, direitinho, sabe o que eu vou comprar, não errar nas quantidades também, porque como eu moro sozinha, né? Se eu comprar um pouquinho a mais, eu acabo estragando, então eu gosto de fazer o cardápio, pensar direitinho no que eu quero comer. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês o nosso planner da casa, pra você que gosta de se organizar, de organizar a sua rotina doméstica, a sua alimentação, assim como eu gosto, esse planner, ele vai disponibilizar pra você o cardápio da semana, que você pode organizar as refeições da semana. Tem também a lista de compras do supermercado, que já vem lá com todos os produtinhos, é só você anotar as quantidades, então é bem legal, fora todas as outras ferramentas de organização, né? Tem cronograma de limpeza também, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo pra vocês. Mas bora lá fazer essas compras, eu vou gravar pra vocês um pouquinho, eu espero muito que vocês gostem de acompanhar e simbora, então já vai deixando seu like pra mim, se inscrevendo aqui no canal também pra você acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E bora lá! Tchau, tchau. Vou começar pegando colorífico, vou até colocar no meu franguinho. Só eu que nunca tinha visto isso, gente, arroz com feijão, ó. Zero glúten. Achei muito diferente. Ó, tem 10 gramas de proteína. E ali da parte de gine, gente, ó, peguei pasta de dente, escova de dente, da Colgate. Vou levar um leite desse aqui, zero lactose também, ó, que ele tá na promoção. Comparando pra esse sabão em pó aqui, gente, mas acho que tá compensando mais levar o ti que são hoje. Que ele tá na promoção. Deixa eu mostrar pra vocês. De R$12,49 ele tá por R$9,98. Os chiques são de 800 gramas, ó. Eu gosto bastante de levar esse brilhante. Ele também é de 800 gramas, ó. Só que o preço dele tá R$12,39. Pensei várias vezes, né, pra vocês que eu sou apaixonada nesse downy aqui. Na verdade, em todo. Mas o meu favorito é esse aqui, que é o vermelhinho. Só que ele tá R$12,89, ó. E hoje eu tô querendo dar uma economizada, então eu vou levar um IP, ó, que ele tá na promoção. Deixa eu ver qual que tá mais cheiroso. R$12,89, ó, que ele tá na promoção. Também, gente, um chazinho de camomila. Eu adoro fazer na ceia, assim, sabe? Pra relaxar antes de dormir. Vou levar um desse aqui, ó, de lanchinho, né? Ele tem 23 gramas de proteína. Só que eu não sei se você leva... Tem de banana, baunilha, frutas vermelhas, chocolate. Eu acho que eu vou levar o de baunilha pra experimentar. Vocês já experimentaram esse guaraná aqui de açaí, ó? Acho que eu vou levar pra experimentar. Não sei se é bom. Vou levar pra experimentar. Eu acho que eu vou levar o de baunilha. Eu acho que eu vou levar o levo para experimentar. Mesmo que eu tô querendo. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Compras feitas. Agora bora pra casa guardar tudo isso. Vou mostrar pra vocês também, né? Tudo que eu comprei, quanto eu gastei. Mas assim, eu mostrei praticamente tudo aí pra vocês. Algumas coisas eu não consegui ficar falando, mas eu mostrei pra vocês porque o mercado tava cheio, né, gente? O mês de mês é uma loucura. Mas já comenta aqui embaixo, antes de eu falar o preço pra vocês, quanto vocês acham que deu essa comprinha aí que eu fiz. Chutem aí pra gente ver quem vai acertar. E quando eu chegar em casa eu mostro pra vocês e mostro a notinha também, pra vocês terem uma ideia. Eu até que me surpreendi, pra falar a verdade. Eu achei que ia ficar bem mais caro do que ficou, viu? Eu achei que ficou até ok, mas eu peguei umas marcas mais baratinhas dessa vez, né? Então acho que foi um pouco isso também. Mas simbola. Tchau. 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 que eu vou mostrar para vocês ó eu falei para ela baixar no celular dela né e aí agora sempre ela vai fazer alguma compra online ela ativa cashback aqui olha só a gente desse notebook 53 reais eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês também o link do aplicativo da cuponomia para vocês baixarem no celular de vocês também tá bom esse link que tá aqui na descrição já te dá cinco reais no seu saldo de cashback e quando você atingir 20 reais em compra você já consegue resgatar para sua conta no banco tá então aproveita é um aplicativo que você tem que ter principalmente se você gosta de fazer compras online tá deixa eu mostrar para você gente aqui os cashbacks que ela já recebeu olha só a gente tô aqui no celular dela aí aqui ó esse daqui foi o cashback que tá pendente ainda que ela comprou dia 13 de setembro o notebook dela né que deu 53 reais de cashback e aí aqui já tem alguns resgates que ela fez ó acabou na seu forrar também ó sete reais na seu forrar casas baía dois reais ó então ela sempre vai ativando cashback aqui nas comprinhas que ela faz online também e vai ganhando né o dinheirinho extra dela aí uma coisa que ela já ia gastar né ela já ia gastar esse dinheiro e é muito bom né poder receber parte desse dinheiro de volta bom gente acabei de chegar em casa vou mostrar para vocês então toda a comprinha eu acho que eu mostrei quase tudo para vocês lá no mercado mas assim só para realmente não tá esquecendo de nada ó peguei então é dois iogurte desse aqui ó que ele é integral da batavo que ele tava mais baratinho do que o da Nestlé né aí eu peguei também gente esse aqui da batavo que ele é de ameixa e esse daqui que é de laranja cenoura e mel ó que eles são bem gostosinhos para comer com fruta sabe aí eu peguei também para experimentar esse whey aqui da piracanjuba ó com 23 gramas de proteína veremos vou experimentar peguei esse daqui de baunilha para experimentar o dia que você tá né corrida aí que é um lanchinho gostoso com proteína né é uma boa opção ter na geladeira aí peguei também é presunto e mussarela de proteína eu peguei esse filezinho ó de frango aqui que ele tava na promoção acho que eu até gravei lá para vocês né tipo de 18 reais ele tava 13 reais então valeu super a pena o ovo também eu senti que ele tava mais baratinho hoje no mercado gente geralmente essa bandeja aqui ó tá tipo 10 11 12 reais hoje tava 8 99 então muito bom baixou o preço do ovo aí peguei aqui ó na feirinha né peguei mamão peguei esse pedaço aqui que tava 8 ou tava 4 e 82 ó e até que é bem grandinho mas tem que comer logo que ele tá bem maduro já aí peguei uva também peguei essa uva sem semente aqui ó essa bandeja grande que eu tô gostando bastante de comer com iogurte é no meu mingauzinho de aveia também aí peguei banana então foram é na verdade 4 frutinhas 5 frutinhas eu peguei ó aí peguei então mamão a uva sem semente maçã uma pera e a banana aí aqui eu peguei é limão peguei laranja também ó tomate aí aqui tem uma abobrinha pepino alho e alface então isso aqui foi da feirinha depois gente eu vou gravar um vídeo organizando as refeições da semana junto com vocês então se você ainda não é inscrito aqui no canal já se já se inscreve pra você acompanhar tá esse vídeo organizando as refeições da semana que é sempre bem legal tá e aí eu sempre escolho as coisas nas frutinhas legumes verdura de acordo com o que eu vou preparar com o meu cardápio da semana né aí aqui tem pão de forma gente eu tento trocar mas assim o meu pão favorito é esse aqui da panko ele é gostosinho é assim sabe não tem erro esse daqui às vezes eu tento comprar umas coisas diferentes não adianta tudo bem que ele não é integral nem nada disso mas ele é muito gostosinho ele é macio sério é o meu favorito não tem jeito aí peguei também gente ó pra experimentar esse guaraná aqui de açaí ó veremos se é bom eu vi lá fiquei com vontade era baratinho trouxe pra experimentar depois eu conto pra vocês aí peguei um leite zero lactose que eu gosto pra fazer meu mingau de aveia né peguei essas torradinhas aqui que eu também amo pra comer no café da manhã com o meu ovinho mexido assim peguei colorífico pra fazer o meu franguinho né pra dar uma coisinha pro frango chá de camomila pra relaxar antes de dormir peguei essa bandejinha aqui também de castanha do Pará ó que até que tava com preço bom 8,81 aí de produto de limpeza ó peguei esse uau perfumes aqui pra passar no chão né deixar a casa cheirosinha de sabão em pó peguei esse daqui da Tiksan que eu mostrei pra vocês que ele tava mais baratinho né pra economizar também peguei esse amaciante IP aqui ó que ele também tava mais em conta obviamente né do que o Downy então esse mês eu quis economizar então trouxe o IP mesmo aí peguei também um detergente aqui tem pasta de dente escova de dente e uma buchinha de lava louça então essas foram as comprinhas da semana eu quero saber se vocês já deixaram aí nos comentários quanto vocês acham que deu essa compra aqui se você não deixou aí pausa o vídeo deixa que aí eu quero saber se você acertou depois tá bom mas vou mostrar pra vocês então tá aqui gente ó a notinha essa comprinha aqui que eu mostrei pra vocês ó ela deu 181 reais e 29 centavos lembrando que produtos de limpeza higiene é pro mês o restante fruta legume verdura é pra semana pra durar a semana proteína também e eu não compro gente arroz feijão óleo açúcar porque a minha mãe me dá da sexta que minha irmã recebe do trabalho como é muita coisa ela sempre me dá um pacote eu como bem devagarzinho por exemplo pacote de 5kg de arroz pra mim eu também durei dois três meses então assim ela sempre me dá por isso que eu não compro nas compras do mês e acabo economizando bastante também né mas essa foi a comprinha de hoje e aí vocês acertaram o valor pessoal mas então é isso vou finalizando este vlog por aqui que eu já vou tomar meu banho pra descansar já até escureceu e eu tô morta de cansaço então vou tomar um banho vou descansar eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar né nessas compras no supermercado se você gostou lembre de deixar o joinha pra mim tá que aí eu faço mais vezes esse tipo de vídeo pra vocês esse tipo de conteúdo pra vocês e é isso ó super beijo e até o próximo vídeo E aí E aí E aí